Boa tarde, hoje eu tenho aqui com uma imensa honra imenso prazer de receber aqui nessa conversa virtual, a querida Maria da Penha, essa mulher incrível que é o exemplo de superação de luta, de solidariedade que deu nome à lei que faz 14 anos amanhã essa lei tão importante para o Brasil, né Maria que recebeu não só do Supremo Tribunal Federal total constitucionalidade, mas também da ONU essa marca de ser uma das melhores três leis do mundo e receber o nome da Maria da Penha eu vou te receber, Maria, antes da gente botar 30 segundos de um vídeo, pra depois a gente conversar Boa tarde, Maria da Penha Tá cortando Boa tarde, querida só você, tô te cumprimentando Boa tarde, é um prazer todo meu estar com você, a relatora da lei né pra gente recordar os primeiros passos né que você trabalhou pra que ela fosse implementada então eu aqui no Rio você de Fortaleza, né aí no Ceará nós vamos conversar vamos soltar um pequeno vídeo Maria da Penha vamos lá, Pedro botar esse vídeo pra gente conversar depois você talvez já conheça a história da Maria da Penha a mulher mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? ela é considerada uma lei revolucionária não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica mas também pela forma única como ela foi feita uma iniciativa da Sociedade do Movimento de Mulheres em 2001 o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão no caso da Maria da Penha que tinha sofrido violência há quase 20 anos e o país foi orientado a criar uma lei pra lidar com o assunto na época casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas o que significava apenas alternativas pro agressor como pagamento de cestas básicas então em 2002 organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo pra construir uma lei específica sobre a violência doméstica foram quase dois anos de trabalho coletivo em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram pro projeto a ideia era fazer uma lei que fosse educativa preventiva de assistência à vítima e reeducação do agressor sem ser estritamente punitivista no fim de 2003 o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo que abraçou a ideia e depois de um ano de trabalho do executivo o PL foi para o Congresso e ainda rolaram audiências em todo o Brasil pra ouvir sugestões da população sobre a lei só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente e assim a lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006 esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil a lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira pra além do voto não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das três melhores leis sobre o tema no mundo todo é isso Maria vamos recordar que ao vivo né Maria vamos recordar ao vivo porque nesse vídeo faltou uma etapa importante e na verdade o movimento de mulheres que a gente chamava de operadoras do direito levaram na verdade o primeiro texto ao Congresso não diretamente ao Executivo e na época era o governo Lula né a gente tinha já tratados internacionais a gente tinha a convenção de Belém do Pará e tinha o texto constitucional né e o movimento de mulheres levou para o Congresso Nacional elas queriam dar entrada pela comissão de legislação participativa essa lei e chegou lá nas nossas mãos e nós vimos que muito da lei poderia ter vício de iniciativa ou seja alguns itens dela que não poderiam partir do legislativo precisariam ser do executivo a ministra época a nossa saudosa saudosa Nessia Freire então nós trabalhamos com ela a ideia de que o projeto fosse para o executivo montamos uma comissão tripartite entre parlamento executivo e movimento social movimento de mulheres e a partir daí o executivo pôde mandar para o Congresso um texto um texto que foi modificado né a partir da relatoria que eu resolvi não fazer do gabinete eu fui nomeada relatora e resolvi ouvir o país ouvir o Brasil para que a gente pudesse construir um texto que representasse essa diversidade de culturas diversidades institucionais e que representasse de fato as demandas das mulheres brasileiras né e foi um processo confesso Maria da Penha muito rico de muito aprendizado como pessoa como mulher como cidadã e como parlamentar e eu queria que você falasse um pouco de como você recorda esse processo para a gente começar aqui a nossa conversa a palavra é sua Maria da Penha vamos lá foi um momento muito importante porque eu já estava quase chegando já tinha havido até o segundo julgamento né do meu agressor e novamente os advogados apresentaram um recurso e ele saiu do fora em liberdade né para responder esse recurso e foi quando no intervalo do primeiro para o segundo julgamento eu tinha feito um livro sobreviver e posso contar e esse livro chegou às mãos do Sergiu e Cladem duas organizações que tinham assento no comitê interamericano dos direitos humanos da OEA né e me perguntaram se eu queria denunciar o Brasil porque a essa comissão porque o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a trabalhar políticas públicas para evitar que as mulheres não tivessem uma defesa né nos casos de violência né e praticamente nada tinha sido feito tínhamos a delegacia da mulher mas para você ver era ridículo porque a mulher ia denunciar o seu agressor e ela mesmo tinha que levar a intimação para o agressor e a delegacia ser atendida pela delegada você imagina o medo dessa mulher e o que acontecia depois dessa entrega né quer dizer ele poderia até comparecer mas quem estava sofrendo mais violência era ela e não tinha coragem de novamente incriminá-lo né e mas graças ao movimento de mulheres né a possibilidade que eu vi que ali a gente poderia eu poderia conseguir que o meu agressor fosse preso né e me saiu uma coisa muito melhor porque ele passou dois anos preso apenas mas o que nós ganhamos né com a com esta lei que foi criada que as mulheres ganharam foi muito importante infelizmente ela ainda não é devidamente implementada mas assim é uma lei que ela mostra o seu poder ela é reconhecida internacionalmente e quando a política pública existe facilita a vida da mulher desse local dessa cidade desse município que possui essas políticas públicas para fazer com que a lei saia do papel então eu lembro que eu fui fiquei muito feliz quando houve uma audiência pública né para discutir sobre o projeto da lei que esteve aqui em Fortaleza né na Assembleia Legislativa do Ceará muito importante e graças a Deus tudo deu certo tudo correu muito bem a nível com as mulheres na frente né a sua a sua relatoria e os artigos da lei e foi muito importante para o Brasil para as mulheres brasileiras a criação dessa lei eu agradeço a homenagem né de ter a lei batizada com o meu nome como nós estamos já 16 anos depois da lei que vai ser amanhã o aniversário dela 16 anos ela foi sancionada 14 14 ela foi sancionada dia 7 de agosto 2006 6 como várias gerações muitas mulheres dessa nova geração não conhecem a tua história talvez fosse importante você falar um pouco da tua história você está sentada numa cadeira de rodas nesse momento então é bom que as pessoas conheçam um pouco a história até para se alertarem dos riscos da não denúncia né na primeira ameaça na primeira possibilidade de violência e saber as consequências desse tipo de possibilidade então você podia falar resumidamente da tua história né e outro dia eu li uma entrevista quando você dizia que cada mulher vitimada pode deixar em média três órfãos né é verdade então seria importante que você falasse da tua história né e a partir das histórias que você conhece o significado quer dizer o significado da vitimização de uma mulher né inclusive para a desestruturação da sua família e essas vítimas que são invisíveis né muitas vezes aos olhos da lei que são os filhos então é importante que você fale da tua história e como você enxerga essa vitimização é quando eu no dia que eu fui atingida quase que imortalmente por um tiro né que na época o meu marido é me atirou enquanto atirou nas minhas costas enquanto eu dormia então que eu não tive mais possibilidade de nem me mexer na cama que atingiu a minha coluna né eu comecei a rezar muito e pedir que Deus não deixasse minhas filhas órfãs de pãe porque como nós vivíamos uma situação de violência Maria é bom repetir isso ele atirou nas suas costas enquanto você dormia eu estava dormindo isso é importante um nível de covardia né e argumentou depois que era um assalto né é eu estava dormindo acordei com um estrondo dentro do quarto e quis me mexer não consegui e eu eu pensei puxa o Marco me matou meu primeiro pensamento foi esse porque nós não vivíamos bem ele não queria separação eu não tinha como me separar judicialmente porque nós estarmos vivendo uma matança de mulheres e o movimento de mulheres estava mostrando isso a imprensa estava mostrando isso né que as mulheres quando não queriam continuar com relacionamento elas eram assassinadas né e as outras que não eram assassinadas é porque estavam ali no cabresto estavam convivendo porque tinham medo como eu tinha como eu tive né então no momento que isso aconteceu meu primeiro pensamento foi esse puxa o Marco me matou só que depois de dois meses que eu estava hospitalizada eu passei um total de quatro meses hospitalizada é quando eu eu voltei né pra casa então houve a retomada do processo e a conversa que ele tinha dito pra polícia se chocou com a conversa das testemunhas né da rua das moças que moravam comigo e sobre mesmo a minha a minha história porque queriam saber se a gente vivia bem e o delegado perguntou isso como era a minha vida de casada tudo isso né então a versão que ele deu uns quatro meses cinco meses antes quando ele foi chamado novamente ele não sabia o que tinha dito no primeiro depoimento e aí ele se contradisse então aí foi exatamente assim descobriu-se que ele tinha planejado um assalto ele tinha simulado um assalto né pra dizer que o tiro que eu recebi foi vítima dos assaltantes eu fui vítima dos assaltantes então a partir daí começou quase um ano depois né ele foi indiciado como autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa eu aproveitei um intervalo em que ele estava trabalhando fora ele tinha ido uma viagem a São Paulo e nesse momento eu saí de casa e voltei pra casa dos meus pais e a partir daí ocorreu a separação na realidade né a separação de corpos e tudo isso foi feito e eu me separei judicialmente e o processo começou a andar demorou oito anos pra acontecer o primeiro julgamento ele foi um julgamento muito longo e quando a sentença foi dada na mesma hora os advogados entregaram uma 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 pediram que ele não poderia ser preso porque o julgamento tinha sido contra a prova dos autos então ele saiu do fora em liberdade né pediu transferência do trabalho dele foi morar num outro estado e continuou-se novamente atrás de justiça é o processo demorava semanas meses dentro das gavetas dos advogados né e e isso passaram-se do do fato em si até o último julgamento é é doze é deixa eu ver são nove anos dez ah eu desculpa dezoito anos e seis meses né porque o segundo julgamento aconteceu já bem já perto dos vinte anos quando o crime seria prescrito e nesse e nesse período aí foi que houve a denúncia no comitê intra-americano dos direitos humanos e o governo americano enviou ofícios ao Brasil solicitando um posicionamento sobre o meu caso e nunca houve resposta do Brasil para o comitê intra-americano então o o o o comitê intra-americano né denunciou o Brasil condenou o Brasil pela atitude dele e obrigou o Brasil a mudar as leis brasileiras para que as mulheres não seguisse o caminho que eu estava seguindo de impudidade mas teve uma segunda tentativa dele né Maria de te te eletrocutar não é no período em que eu cheguei do hospital e fiquei em casa eu quase fui eletrocutada no chuveiro elétrico né propositadamente danificado por ele né e quando eu percebi que a água estava com corrente elétrica eu eu falei eu gritei pelas moças que moravam comigo e elas chegaram e eu já tinha conseguido me empurrar a cadeira para trás e me livrar daquela daquela corrente né e depois de algum tempo me veio à tona o fato de que depois que eu cheguei do hospital ele só tomava banho no banheiro das crianças e ele me chamou para me levar ao banheiro para eu tomar banho eu tomava o meu banho diário mas eu não tomava eu tomava também no banheiro das crianças que para mim era mais acessível mas nesse dia ele disse você quer que eu bote no banho me bote foi quando a corrente passou então eu tive essa segunda tentativa de homicídio meu Deus do céu e no início você não denunciava né Maria antes do tiro com todas as agressões não denunciar denunciar como se eu morria de medo dele o que é que eu ia fazer não eu só estou pedindo para você falar isso porque é como as mulheres se sentem ainda muitas vezes né isso por isso estou pedindo para você falar que é importante certo certo é por isso Janina que é assim eu vejo assim a dificuldade da criação das políticas públicas né e no meu no meu entendimento o centro de referência da mulher é assim um local onde a mulher ela vai aprender e ela vai tomar conhecimento dos direitos que ela tem para ela tomar uma decisão ela não precisa chegar no centro de referência da mulher e naquele momento ela tem que ir para a delegacia denunciar não ela vai ter uma conversa com com o advogado com a psicóloga com o serviço social né para se situarem sobre a situação dela e darem opções para essa mulher sair daquela situação e eu acho um absurdo a gente não ter o centro de referência da mulher instalado em todo e qualquer município por menor que seja é como se fosse o ECA tinha que existir todo por menor que fosse e no posto de saúde eu não estou pedindo aqui que os gestores criem um prédio numa cidade pequena com o nome centro de referência da mulher não esse centro de referência da mulher tem que estar incluso no posto de saúde que é o lugar que a mulher vai no momento em que ela é agredida fisicamente ou até psicologicamente porque o centro aquele centro de referência vai psicologicamente ajudar aquela mulher e se o centro de referência não for dentro do posto de saúde vai despertar para a população do pequeno município que ela foi a uma unidade vamos supor do Andalegacia ou de um centro de referência da mulher específico para cuidar de violência contra a mulher entendeu então eu queria te falar que eu fiquei muito feliz porque você sabe que Cuiabá foi a primeira cidade que criou as políticas públicas para a lei funcionar quando a lei fez os 45 dias né Cuiabá tinha o seu juizado já tinha o seu centro de referência já tinha a delegacia então ela criou a estrutura para atender a mulher vítima de violência e o ano passado eu estive conversando com a a representante do do centro do centro de referência e com a o próprio prefeito e falei para ele senhor prefeito coloque o centro de referência da mulher dentro de uma unidade de saúde porque a mulher vai se tratar ali vai tratar da sua da sua seus ferimentos da alma seus ferimentos do corpo e nesse momento o centro de referência vai conseguir ter acesso a essa mulher e conversar com essa mulher até ela sair do posto de saúde não é verdade? então eu eu acho super importante que o centro de referência da mulher que todos os prefeitos por menor que seja o município criem o centro de referência da mulher no seu posto de saúde Maria você está levantando para dar oportunidade a essa mulher ela se cuidar pelo menos ter conhecimento dos direitos que ela tem Maria você está colocando uma questão que eu acho assim muito importante e quando nós construímos a lei e fomos conhecer a realidade de todas as regiões do país nós dizemos assim a razão para a mulher não denunciar dependendo da renda do nível de informação da classe social das dificuldades financeiras se o marido é provedor as razões são muitas uma mulher denunciar ou não e o medo alguém comentou aqui o medo é congelante às vezes ela congela e ela sofre no silêncio a gente é verdade a lei quando ela vai sendo construída ela vai ela vai jogando luz ela vai jogando visibilidade para uma pauta que era uma pauta aparentemente privada aquela velha frase que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher deixou de ser isso a frase hoje se o vizinho denuncia a denúncia vale e muitas vezes e a denúncia a chamada denúncia incondicionada ela anda né e depois que ela vira um processo público ela vai ninguém pode retirar a denúncia isso é é muito importante então essa essa pauta virou uma pauta que todos tratam né o rádio trata a sociedade a sociedade trata a escola deveria tratar a grande luta trata todo mundo trata essa pauta hoje é uma pauta visível nem que seja para expressar o drama que as mulheres vivem mas a lei uma das primeiras benefícios que ela trouxe é transformar isso numa pauta pública né segundo aspecto Maria é que virou uma novidade no sistema de justiça entraram mais de 1 milhão e 400 mil processos em relação à violência e mudou também o conceito de violência né mais de 30% do 180 é ameaça psicológica coisa que antes as pessoas nem achavam que existia que existia o conceito de violência física era o único conceito possível e a lei traz 5 conceitos de violência isso é importante terceiro nós conseguimos já salvar muita gente com essa lei o problema é que para cumprir a lei precisa do compromisso de todos os entes e do poder judiciário e é esse é esse ritmo Maria da Penha que eu acho que nós nós perdemos um pouco seja nas prefeituras nos governos de estado e principalmente no governo federal porque a gente começou a perder o ministério da mulher nós perdemos perdemos dinheiro para os programas de combate à violência né e nós perdemos o comando nacional desse processo então a gente começou a questão de centro de referência é uma política básica para as mulheres conhecerem seus direitos e deveres eu diria que as pessoas enxergam a lei mas nem todo mundo conhece ela inteira não leram ela inteira ela é muito maior muito mais ampla do que agrediu prendeu né é uma lei que trata dos filhos ela trata da empregada doméstica ela trata da capacitação dos agentes de segurança ela capacita o magistério trata da imagem da mulher na comunicação ela trata de muita coisa ela não é uma uma lei só para prender as pessoas mas ela também não deixa o agressor impune ela cria vara né especializada para atender a questão civil e penal junto então é uma lei muito ampla de fato por isso que ela é considerada tão boa ela é uma lei muito ela dá estabilidade na CLT quando o presidente Lula sancionou integralmente a lei o último item de negociação com ele foi essa estabilidade na CLT eu me lembro da Nilcemi dizendo isso o último item que eu estou negociando é esse e isso surgiu nas audiências públicas alguém disse poxa mulher agredida ainda vai perder o emprego porque ela não consegue voltar para o trabalho então o processo era assim a gente ia ouvir voltava com a demanda e via como colocar na lei e isso entrou na lei é a questão o único item que a gente aumenta a pena e você lembra disso Maria foi quando vieram cadeirantes na audiência e quando a vítima é pessoa com deficiência aí nós aumentamos a pena do agressor porque a limitação da defesa ela não pode correr a possibilidade de defesa é menor então nós aumentamos a pena em um terço quando a vítima é pessoa com deficiência então essa lei ela é de fato muito ampla mas o cumprimento dela é que muitas vezes patina em alguns estados e muitos municípios quando você disse é muito simples às vezes criar um centro de referência porque às vezes é uma estrutura já montada é você botar os profissionais num determinado espaço e indicar o lugar onde as mulheres serão atendidas para conhecer os seus direitos e acho que você deveria falar uma coisa que você tem falado muito que eu acompanho suas entrevistas como tratar isso na escola porque as crianças precisam compreender isso eu queria que você desenvolvesse um pouco essa questão de como você vê isso na educação que essa é uma área que você trabalha muito no Instituto Maria da Penha que você criou você não faz atendimento das vítimas mas você trabalha em algo muito importante que é a formação capacitação e a educação eu queria que você falasse um pouco disso Maria para que as pessoas entendessem a importância da inserção desse tema na educação realmente desde o início que eu toco desse tema porque como é que a gente vai educar uma criança que convive com a violência dentro de casa ele vai crescendo dessa maneira vendo o pai bater na mãe por sinal seu pai viu o seu pai bater na quer dizer o avô o avô bater na avó e o filho achar normal aí quando chega o pai da mãe o filho atual acha normal amanhã ele está batendo na mulher dele né então nós trabalhamos o Instituto trabalha investindo em educação a nível universitário nós temos o curso defensores e defensores do direito à cidadania a nossa vice vice-diretora ela é professora universitária e ela desenvolve esse curso esse projeto na universidade lá do Recife e nós desenvolvemos aqui em em Fortaleza né e para as crianças tem o Tião Simpatia que você conhece né que tem músicas infantis já com esse viés da violência né do Cravo e a Rosa ele não fala que o Cravo bateu na Rosa mas ele dá uma história diferente né e sobre os artigos da lei que é muito importante o que ele fala e a gente vê a alegria das crianças respondendo a e acho que a Maria a internet dela deu uma congelada aí né então isso é importantíssimo é a gente não Maria cadê você você deu uma congeladinha aí na sua internet voltou pronto voltou 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 também você voltou voltou e nós subimos então eu acho super importante a gente investir na educação até no nível universitário porque nós vamos estar é os futuros aplicadores da lei eles vão ter esse conhecimento antes de entrar na ativa né antes de serem juízes de serem desembargadores né eles vão pegar a base aqui na 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 faculdade eles vão entender e como voluntários eles vão estar em diversas situações né que na sua profissão ele vai se deparar também e isso é muito importante infelizmente a gente não tem conseguido né ainda um diálogo com o ministério da educação para a gente aprofundar esse assunto com esse ministério da educação não é só você que não tem diálogo não Maria da Penha ninguém consegue aí não é um não é um privilégio seu tá difícil o privilégio é meu não é Marisa é educadora diz que se sente na obrigação de levar isso para dentro da sala de aula teve aqui uma Marisa Sabino teve também uma outra de Barra das Garças no Mato Grosso isso que você teve por lá né ela é assistente social aqui ó Lígia Galego assistente social conselheira tutelar parou você não está me ouvindo voltou cortou você voltou agora voltou Lígia Galego assistente social conselheira tutelar integrante da rede de frente Barra dos Garças Barra dos Garças no Mato Grosso aqui funciona muito bem tem a delegacia da mulher inclusive você já esteve lá com ela segundo ela disse aqui Lígia Galego tem vários comentários aqui saudando você elogiando você saudando essa live essa conversa esse debate assistência que está boa nos acompanhando agora Maria da Penha tem uma coisa Maria da Penha importante que nessa pandemia nessa pandemia que nós estamos vivendo esse drama da pandemia né onde a presença dentro de casa o chamado confinamento eu não queria que a gente terminasse a nossa conversa ou deixasse de tratar desse assunto porque a gente sabe que nos limites do cumprimento da lei e nós estamos batalhando diariamente para que a lei se cumpra eu já me incomodei um pouco no congresso quando todo mundo quer mexer na lei e muitas vezes piora né e a gente tenta evitar isso porque todo mundo quer dar uma mexidinha na lei Maria da Penha todo mundo quer botar um artigo quer mexer às vezes quer repetir o que ela já tem não lê a lei eu te diria tem parlamentar que não leu a lei tem parlamentar que não leu e quer repetir né e tem a tendência às vezes de tentar mexer e às vezes piora então eu tenho tentado tenho feito apelos no congresso é verdade pare de mexer na lei que a gente tem que se unir para fazer cumprir a lei né porque a gente sabe para ser implementada né exatamente por exemplo eu estou com os dados aqui que saíram que por exemplo tem 43 casas abrigo só nos estados é que 9 10% dos municípios apenas tem tem estruturas para violência sexual delegacia em 9% em geral concentrada nas capitais não tem no interior né o que é muito ruim para os municípios menores inclusive né e a gente tem visto que nesse período da pandemia feminicídio todo dia tem uma notícia de feminicídio né e a gente vê que as agressões em geral começam já na juventude todo mundo conhece o agressor e todo mundo conhece alguém que já foi agredido né e a gente também vê que na pandemia essa pauta veio à tona e a gente ouviu muita gente dizer inclusive na grande mídia de que o confinamento é a causa imagina se confinar as pessoas gera violência né tá em casa não é o confinamento que gera violência é o machismo né apenas a pauta a presença dentro de casa e a pauta foi mais explicitada mais visível né pra que as pessoas pudessem ver mas não é porque eu tô dentro de casa com meu companheiro com a minha companheira ou com meu sei lá os casais homossexuais também não tão fora da lei né desde que a mulher seja vítima dizer que é o confinamento que gera violência não é o confinamento que gera violência né mas essa pauta veio à tona com muita força então seria importante que a gente aqui juntas pudesse conversar um pouco sobre por que que essa violência ainda continua tão elevada tão elevada assim né então eu queria ouvir um pouco a tua opinião também Maria da Penha porque que apesar da lei da lei ter jogado luz de apesar do limite mais serviços terem sido criados as mulheres estarem mais conscientes né da denúncia as denúncias terem aumentado tanto né ter mais serviços ter mais consciência a gente ainda tem uma elevada estatística ainda de tantas agressões e de tanto feminicídio qual é a tua opinião sobre isso Maria é eu acho que realmente a falta de políticas públicas entendeu porque é nem sempre as delegacias funcionam 24 horas todos os dias da semana as delegacias da mulher né é eu lembro mudando um pouco do assunto mas ainda no mesmo assunto que pra mim era terror demais quando se aproximava o sábado porque eu tinha que conviver com o agressor o sábado e o domingo e quando tinha os feriados longos era pior ainda porque eu tinha que conseguir que as crianças não fizessem raiva porque se chorava alto era motivo para elas apanharem né quer dizer ele não tinha as crianças não tinham liberdade nos feriados longos e eu também tinha o meu sofrimento de ter que acudi-las e procurar entertê-las para que ele não se aborrecesse nesse momento agora você imagina numa situação nesse confinamento né casas com com homens que bebem numa situação num confinamento mesmo num espaço pequeno né convivendo com muitas pessoas não estão podendo esses homens não estão podendo sair de casa para ir beber no bar e explode tudo ali em cima de quem da mulher né é um sofrimento muito grande é um sofrimento muito grande sabe o Jandira e eu me preocupo muito com isso também e como a gente você falou aí né a quantidade de política pública que existe não dá conta e os municípios que não existe nada a mulher não sabe nem como fazer para uma denúncia então Maria você colocou uma questão do aumento na pandemia e tem uma questão que é um pouco anterior aliás eu vi um registro aqui de uma deputada do Rio Grande do Norte Pedrinho coloca para nós de novo aqui Cristiane Dantas obrigada Cristiane ela é do Rio Grande do Norte deputada estadual viu Maria está dizendo aqui parabéns excelente live aqui no Rio Grande do Norte estamos trabalhando a lei do agosto lilás que é o mês de proteção à mulher Cristiane Dantas deputado estadual obrigada Cristiane pela tua a tua presença aqui conosco te agradeço espero que tua lei tenha sucesso aliás Maria é bom a gente falar que no congresso nós votamos a lei por unanimidade na câmara né eu fui a relatora de mérito depois a deputada Irine Lopes deu a constitucionalidade na lei na CCJ depois a senadora do PSDB né Lúcia Vânia não mudou nenhuma vírgula da lei no Senado cumpriu o acordo de tramitar lá sem alterações foi para sanção e a lei foi sancionada pelo presidente Lula na íntegra então é importante que a gente recupere também esse grande acordo que a gente conseguiu construir votar por unanimidade com muito trabalho coletivo de articulação no parlamento Zaira de Abreu Zaira meu nome é Zaira de Abreu do Rotary Club de São Paulo Ponte Estaiada está começando um projeto sobre a violência contra as mulheres está sendo muito importante assistir a live está vendo Zaira obrigada pela tua presença viu Maria então assim eu acho que tem alguns aspectos que você colocou a interrupção do cumprimento da lei em muitos lugares na verdade ela não foi implementada nós conseguimos tirar dos juizados especiais e a alternativa dos juizados dos juizados de pequenas causas a alternativa dos juizados especiais ele não foi constituído em muitos lugares né as delegadas as deãs são concentradas em capitais e nem todas as capitais né os centros de referência e todas as estruturas que deveriam funcionar não são prioritárias nas gestões isso é um problema de fato né agora tem um aspecto também cultural né Maria de que as mulheres além de não conhecerem seus direitos completamente elas ainda não se sentem vamos dizer assim vamos usar a palavra uma palavra que eu não gosto muito mas empoderadas no sentido de afirmar a sua igualdade diante dessa situação de desigualdade que existe né até porque elas são desiguais em muita coisa né no acesso ao trabalho no acesso à educação na sustentação salarial então há um aspecto político econômico e cultural que ainda coloca as mulheres numa situação de subalternidade e além disso na pandemia como você falou não é a pandemia a causa e o confinamento a causa mas ele intensifica uma situação que já existia antes né de violência e que ela acaba ficando mais aguda no momento em que o agressor está permanentemente próximo né e a mulher tendo que administrar isso que você falou o sofrimento cotidiano que já existe ela não consegue se livrar da companhia agressiva durante o confinamento então isso é uma realidade a gente precisa de fato enfrentar na pandemia você sabe que nós aprovamos algumas leis para não parar o atendimento para garantir a denúncia eletrônica né foi o projeto 1291 que virou a lei 14.022 que foi mantendo a referência da Maria da Penha mas acelerando por via eletrônica e por via presencial mas muitas vezes a via eletrônica é fundamental no momento da dificuldade presencial isso foi aprovado foi sancionado e vamos falar agora por último dessas campanhas que estão sendo feitas interessantes de denúncia por símbolos né que é o X vermelho na mão em alguns é aquele né e em alguns lugares eu estava lendo hoje que na Espanha eles estão usando ligar para a farmácia e falar por favor a máscara 19 né usando alternativas de denúncia para que as pessoas saibam que está havendo uma situação de violência então seria interessante ver se você conhece outras experiências e falar sobre isso como criatividade alternativa de denúncia diante de uma situação de dificuldade quer falar sobre isso Maria sim eu tomei conhecimento do X né da denúncia achei muito interessante também né e sempre assim o Instituto lançou também uma 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 como é que se diz uma campanha também onde a a mulher como é que eu digo você ficou sem som Maria sumiu seu som pois é era passava assim um ambiente onde numa reunião de trabalho tinha três pessoas e uma moça observou que uma amiga que estava na casa dela estava muito tensa né e no final ela supôs que era porque o agressor estava se aproximando dela né e ela com a aproximação do agressor mostrou-se tensa e a amiga percebeu isso né e pediu pra ela sair tomou uma atitude assim que fez com que a situação não continuasse então existe existe a história também aquilo da gente ter conhecimento de amigas que passam por uma situação de violência e está sempre ligando pra essa amiga né pra perguntar se está tudo bem se quer que uma ajuda até comparecer eu tinha amigas que eu ligava pra ela quando eu voltei do hospital quando o momento estava muito tenso porque eu fui eu fiquei em cárcere privado né Jandira então ele dizia que para minhas amigas ou minha família ter que me visitar eu tinha que pedir a ele então eu mesmo assim eu ligava pras amigas pra minha família não porque ele sabia que eu que estava chamando mas pras amigas eu dizia olha quando eu ligar pra vocês que eu disse que eu estou precisando de ajuda vão lá em casa porque aí as coisas acalmam mais e elas iam e elas iam então eu tive situações que me ajudaram muito eu tenho uma amiga que sabia da violência né da situação que eu estava passando e que me ajudava a chamada sororidade né entrou aqui uma mensagem no Rio Grande do Sul eles estão ligando pra farmácia pedindo máscara roxa aí o pessoal já sabe que é situação violenta são as criatividades aqui brasileiras a gente a mão e as criações locais né máscara roxa no Rio Grande do Sul mão com x vermelho aqui isso é muito importante porque às vezes as mulheres muito bom na falta do poder público né exatamente é a solidariedade mesmo entre nós né entre as pessoas e é é assim ligar e fala máscara roxa na farmácia a farmácia já sabe e faz a denúncia mas é isso é a combinação de várias formas de apoio de sustentação pra defender a vida das pessoas né isso é bem importante veja olha denúncia por terceiros segundo oito zero essa denúncia eletrônica isso eu tô falando denúncia eletrônica neste período agora entre fevereiro e abril foram cinco mil quinhentos e oitenta e três denúncias só de denúncia eletrônica no período da pandemia só em abril foi cinquenta e três por cento dessas denúncias agora abril de 2020 o que mostra que as pessoas começam a se incomodar com a violência do vizinho e começam a fazer denúncia e tão fazendo a denúncia então essa coisa de marido e mulher ninguém mete a colher de fato vai acabando porque as pessoas ouvem o risco da agressão ou a agressão acontecendo e ligam e fazem a denúncia e e remetem a denúncia isso é muito importante que seja feito então assim muito importante proteger ajudar não deixar uma agressão acontecer fazer a denúncia da casa do vizinho ou mesmo na rua né ajudar a pessoa a fazer a denúncia estimular a denúncia possibilitar a denúncia fazer a denúncia por ela ser solidário nesse momento isso é muito importante e ao mesmo tempo a construção de uma política pública que dê conforto segurança a essa mulher para que ela de fato possa fazer a denúncia as medidas protetivas tiram o agressor do lar não é ela que tem que sair com o filho ele é que tem que sair né mas na impossibilidade ela também tem que ter a casa-abrigo para ir ela tem que ter onde ser acolhida em alguns países do mundo aqui as casas-abrigo são poucas ainda em alguns países do mundo tem governo pagando hotel para levar as mulheres aí no período da pandemia né então são alternativas que tem que ser criadas o Estado tem que fazer isso é o poder público que tem que fazer isso olha aqui Dulce Ferrão aqui em Recife Instituto Maria da Penha tem desenvolvido um trabalho interessante em defesa das mulheres em situação de violência por voluntários de serviço social direito e psicologia elogiando seu trabalho em Recife Lúcia Lula Milani queria que existisse pelo menos isso no meu tempo apanhei 12 anos e quando ia na delegacia ainda sofria constrangimentos os policiais me diziam para eu voltar para casa e pedir desculpas para o meu agressor olha isso nossa é terrível mas é é por isso que a lei essa é a realidade era a realidade por isso que a lei ela é uma imensa vitória Maria da Penha é imensa e eu fico muito feliz dela ter o seu nome porque foi um batismo muito correto porque você é esse exemplo de luta é esse exemplo de superação você não desistiu da batalha acho que esse é a maior é a maior referência né que as mulheres precisam ter é não desistir é persistir na denúncia na não impunidade na superação e nós precisamos fazer cumprir a lei Maria da Penha amanhã é um dia de luta amanhã é o dia 7 de agosto as mulheres estão protagonizando aí um dia de grito em defesa da vida das mulheres pode ser que a gente chegue a 100 mil mortes aqui ao final dessa semana na pandemia e nós precisamos gritar pela vida das pessoas e pela vida das mulheres esse é o momento da gente se unir Maria da Penha eu quero te agradecer demais a presença aqui comigo eu estava com saudade de você a gente precisa estar mais junto você precisa falar mais você é um símbolo muito forte você precisa de fato chegar mais eu estou querendo te levar no Congresso Nacional nem que seja virtualmente lá na bancada feminina para a gente tratar mais do cumprimento da lei fazer uma pauta em que a gente se une são 77 deputadas hoje para a gente implementar essa pauta da implementação da lei Maria da Penha vou te chamar lá na bancada feminina que prazer que prazer muito importante pela tua força pelo trabalho que você faz pelo teu símbolo e acho que a gente precisa se concentrar agora ao invés de ficar mudando a lei de implementar a lei de fazê-la acontecer para que as mulheres possam ser salvas nesse país e não tenha mais tenha capacitação inclusive do magistério do corpo discente das escolas e ao mesmo tempo que a gente consiga pressionar os diversos governos e o poder judiciário a cumprir a lei e é isso que nós queremos que aconteça então Maria eu quero te agradecer muito tua presença aqui a nossa live nós assumimos de fazê-la em 45 minutos e eu quero que você eu quero que você encerre essa live com as tuas palavras com as tuas considerações finais amanhã é um dia de aniversário da lei eu quero te agradecer muito essa live de véspera aqui te mandar um beijo no coração se cuida fique em casa e nos ajude aí a implementação da lei nós vamos te convidar lá na bancada feminina tá bem? a palavra é tua pra gente encerrar muito obrigada pela vida das mulheres pela vida da nossa gente vamos juntas aí Maria seguir na luta e viva a lei Maria da Penha isso viva a lei e que a gente se veja mais né e pra gente trocar ideia sobre isso né porque como você diz a lei não precisa ser modificada ela precisa ser existir pra funcionar não adianta uma lei excelente como é considerada a lei Maria da Penha pública e da mulher então vamos ver se a gente consegue investir na educação né e conseguir que os pequenos municípios todos os municípios consigam ter o o seu centro de referência da mulher e a medida que esse município é maior que as outras políticas sejam criadas porque eu penso dirá os municípios é existe as macros regiões onde existe o grande hospital onde pode existir a delegacia da mulher e os pequenos que não tem a a a de ter esses equipamentos que existe um centro de referência dentro da unidade de saúde para que a gente essas mulheres possam se orientar e fazer valer a lei na sua situação muito obrigada foi uma honra ter estado com você você sabe que eu lhe admiro demais né a sua a sua garra do que você conseguiu para o nosso país para as nossas mulheres muito obrigada mesmo Fandira obrigada a você obrigada você vai sempre de luta também a Aline a Rai todo mundo que está aqui falando conosco muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou obrigada a você Maria obrigada Pedro Rocha vamos terminar nossa live e um beijo no seu coração um beijo para todo mundo Pedrinho nossa vinheta de finalização tchau Maria bom descanso se cuida viu um beijo para todos que estão nos ouvindo também Maria um beijo pessoal do Instituto tchau tchau